Com seus grupos, com seus valores É muito boa essa troca, essa interação Afinal de contas o PSP é o partido que mais cresce Já estou filiado, casinha siloninha Filho, 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 filho 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 Filho Eu invado e entro, sigo a corretora onde eu quero Fiz isso na Austrália e na Arábia Entrei no castelo e o cara falou, ali é esse grande marco Entrei pela lavanderia Valeu? Acabamos juntos Já vem, já vem Tata é minha colega de colégio Carreira Tata é? Foi lá, pô Ficou virando a câmera É Vai chegando, vai chegando Vai chegando, vai chegando Vocês caem atrás, ó Já buscas pra mudar, tá certo? Vai aproveitando, vai chegando E daqui a pouquinho a gente começa o protocolo inicial Olha que o saco Olha que o saco Olha que o saco Olha que o saco O futuro é verde Normalmente está difícil Eu ainda não me expliquei qual é o grupo mais animado aqui presente Eu estou entendendo que a galera está conversando Está batendo um papo Olha que a galera que está por aí Levantando a matriz, sacudindo por um banco Não tem uma galera de camisa amarela ali Que está meia calma, está meia devagar Vamos animar isso aí, né gente Vamos animar aí Tá bom, né É isso Vamos alançar a senhora da palareira aqui, ó clients 67 Às sérias其實 Vamos lá, vamos lá Depois eu quero suas imagens, porque você está fazendo imagens legais. Ricardo, é seu. Não, eu não faço na janela. Eu tenho uma camisa que é do Flamengo. Pode me dar. Eu vou sair. Eu tenho uma camisa que é o Flamengo. Eu não faço na janela. Eu não faço na janela. A gente vai fazer. Quando eu falo, eu não faço na janela. Então, eu não faço em casa. 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 Eu não faço em casa.